Neste episódio que nós produzimos com os profissionais da Decimone Blanco Advogados, o tema será férias. A doutora Gabriela Carvalho, que é advogada da área, vai nos contar quais são essas mudanças que ocorreram neste último ano com a reforma trabalhista. Doutora Gabriela, nos conte. Tem que ficar atento, empregador e empregado, é isso? Isso, ambos têm que ficar atentos, porque com a reforma trabalhista foi incluído um detalhezinho na concessão das férias. Qual é? Você não pode dar as férias ao empregado se não respeitar o limite de dois dias antes de descanso semanal remunerado ou feriado. E também, aí foi um ponto positivo que foi incluído na reforma, é a questão de você poder dividir essas férias em três vezes. Só que daí também, mais uma vez, temos que ficar atentos. Por quê? Um período tem que ser de 14 dias e os outros dois restantes não podem ser inferiores a cinco dias. O pagamento também parcelado? Não, não. O pagamento, a gente segue aquela mesma sistemática de antes. Até dois dias antes da pessoa sair de férias, ela deve receber as férias. Mas outro ponto interessante foi com relação àqueles trabalhadores que se ativam em regime de tempo parcial. Porque antes eles não tinham direitos a 30 dias de férias e agora eles têm. E também o trabalhador intermitente, de acordo com a portaria 349 do Ministério do Trabalho, também tem direito a férias. Só que daí, nesse caso, ele tem que fazer um acordo com o seu empregador. Para o empregador, foi uma boa medida ou o que você andou vendo esse último ano? Eu entendo que sim, Cláudia. Por quê? Porque antes o empregador estava muito engessado com essa questão da concessão das férias. E às vezes, dependendo do tamanho da empresa e tudo mais, impactava você deixar o empregado tantos dias fora. Agora, como ele pode tripartir essas férias, então ficou bem mais interessante. E para o empregado, continua valendo aquela opção de poder vender aqueles 10 dias, que seria o abono de 10 dias. Outro ponto interessante também, é que para os menores de 18 anos e maiores de 50 anos, antes não era permitido você partir as férias. Agora pode. Eles também, se quiser sair em 3 períodos, eles podem. Mas é importante frisar que tudo isso tem que ter o aceite do empregado. Mas é importante frisar que tudo isso tem que ter o empregado.